Olá, eu sou Isabela, comecei no Reino das Geleiras há pouco tempo também, tive uma excelente experiência, nunca imaginei que eu conseguiria fazer uma geleia tão gostosa, tão saborosa, tivemos uma excelente professora com maior dedicação que a Cris tem, isso me deixou muito feliz e muito segura para fazer as geleias. E agora eu estou conseguindo fazer minhas vendas, trabalhar através do curso com as geleias, trazendo uma renda melhor para a minha vida e também mais um objetivo de transformação no trabalho, na vida e está sendo muito prazeroso, a didática da Cris é muito tranquila, muito fácil de aprender, ela é muito dedicada, tem maior carinho com todo mundo, ela atende a gente com maior delicadeza, sempre, sempre disposta e eu fiquei muito feliz que está dando certo, as pessoas estão amando os sabores, não tem como errar a fórmula que ela fez das geleias, foi uma coisa incrível e só tenho que agradecer muito a Cris e eu tenho certeza que quem for fazer o curso vai comprovar que isso é maravilhoso, maravilhoso para a mente, para o coração e para o bolso também. Muito bom mesmo, eu só tenho que agradecer a Cris e ao reino das geleiras que estamos todas juntas, virou uma família, eu considero como se fosse uma família, sempre tendo dicas, sempre com a atenção de todas as colegas, estou muito agradecida mesmo, muito obrigada Cris e o curso é maravilhoso.